Olá a todos, postei um vídeo sobre abandono afetivo há algum tempo, vou deixar o link aqui acima para vocês, mas como é uma situação complexa, com frequência recebo perguntas e até queixas das pessoas sobre o tema, questionando sobre a possibilidade de indenização pelo dano moral sofrido. A indenização, no caso de abandono afetivo, seria uma reparação financeira pelo prejuízo que afetou o indivíduo moralmente, psiquicamente e no seu intelecto. Desrespeita os direitos da personalidade e quando se fala em indenização, é também complexo mensurar a quantificação do valor moral para estabelecer uma indenização, pois depende do tamanho do sofrimento causado à pessoa que foi abandonada afetivamente. No vídeo de hoje vou conversar com vocês sobre o tema se o direito à indenização por dano moral prescreve e as decisões dos tribunais a respeito. Sou Issa Araújo, advogada, sejam bem-vindos ao canal. Na doutrina, o dano moral é considerado uma violação ao direito da personalidade, previsto no artigo 11 do Código Civil de 2002. Mas para ser cobrada a indenização do filho ou filha que se sentiu lesado pelo abandono dos pais, muitos perguntam se existe um prazo para ser reivindicada a indenização e se esse direito prescreve. Vejam, estabelece o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, que prescreve em 3 anos após o filho ou filha completar a maioridade. Anteriormente, na vigência do Código Civil de 1916, a maioridade era 21 anos, ou seja, o direito à indenização poderia ser pleiteado até os 24 anos. Com a alteração da lei, a maioridade atualmente é de 18 anos. Significa que houve, de certa maneira, um retrocesso da lei. Mas para aquelas pessoas que decidem buscar o seu direito indenizatório quando o prazo já se encontra prescrito, e mesmo assim os efeitos do abandono ainda se mostram presentes em suas vidas, é possível acionar o judiciário para pleitear seu direito. O Superior Tribunal de Justiça recomenda que haja cautela nas ações por abandono afetivo, devendo ser observado rigorosamente os requisitos sobre a responsabilidade civil, examinando as circunstâncias de cada caso concreto para que seja comprovada a omissão ao dever jurídico da convivência familiar, devendo ser provado que a conduta de um dos pais trouxe reais prejuízos à formação desse filho que ainda se sente prejudicado. O tema é complexo, mas espero ter ajudado vocês com esses breves esclarecimentos. Peço que curtam, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Até o próximo vídeo.